A capitão de corveta, Vitória Régia, foi a primeira mulher a pilotar um navio da Marinha Mercante Brasileira. Durante anos em atividade, atravessou o oceano no comando de navios de grandes dimensões, tendo no coração a devoção mariana como combustível para seguir em frente. Vamos conhecer a trajetória dessa mulher de fé na última reportagem da série Mulheres de Fé no Comando. Na tradição da igreja, religiosas e leigas deixaram seus nomes marcados na história. São quatro as doutoras da igreja, Teresa d'Ávila, Catarina de Sena, Teresinha de Lisier e Santa Hidelgarda. No sínodo da sinonalidade, o Papa Francisco escolheu 54 mulheres de todo o mundo para debater questões importantes ao lado dos bispos em Roma. Sônia foi uma das escolhidas e participou da primeira sessão no ano passado. O padre Timothy dizia assim, a igreja tem que ter o mesmo sentimento do encontro de Maria com Isabel. Duas grandes mulheres que estando grávida se abraçam e dois úteros se encontram com dois seres de grande importância se encontrando ali. Isso para mim ficou muito forte porque esse é o sentimento que nós temos que ter enquanto igreja. É o evangelho acontecendo. No trabalho militar, as mulheres se deparam com situações desafiadoras e muitas vezes arriscadas. A orientação da igreja é manter a esperança renovada em Cristo. Se a mulher militar envereda pelo caminho da santidade, ela vai edificar absolutamente todos. Os seus chefes, os seus subordinados, os seus pares, enfim, a própria sociedade vai ganhar com isso. Navegando em águas revoltas, a capitão de corveta Vitória Regia passou por situações de perigo. A capacidade de tomar decisões de forma rápida e de se manter serena vieram de uma força maior. Qual é essa força? Essa força vem do alto, essa força vem de Deus, essa força vem de Maria. Em todas as situações de risco que eu passei, fosse no mar ou em terra, eu sempre contei com o apoio de Jesus e de Maria. Em Fortaleza, Vitória Regia decidiu ingressar na carreira militar. E no ano de 1997, passou a fazer parte da Marinha do Brasil. Eu queria ir para o exército inicialmente, mas Maria sabia que na Marinha eu seria muito mais feliz. Então, felizmente, na época em que eu me formei no colégio, apareceu vagas para mulheres na escola de formação de oficiais da Maria Mercante. E aí eu pude ingressar como pioneira também nessa profissão, nessa escola. Ela foi a primeira mulher a pilotar navios da Marinha. Vivenciou diversas experiências a bordo de grandes embarcações. Filotei diversos tipos de navios, navios conteneiros, granelheiros, petroleiros, navios offshore também, de apoio às plataformas de petróleo. E naveguei para os Estados Unidos, naveguei para vários países da Europa, naveguei inclusive no Mar Báltico. E uma ocasião no Golfo da Biscaia, a gente passou por mar bem turbulento. Pegamos mar 10 no Golfo da Biscaia, que é um mar muito revolto. Em quase três décadas de serviço ao país, a capitão de corveta se fortalece por meio da fé. A minha relação com a fé, ela é ininterrupta, ela é diária, ela é constante. Ela me ajuda em absolutamente tudo, seja no meu trabalho diário, na Marinha, seja na minha vida pessoal. Eu me agarro a Jesus e a Maria o tempo inteiro. A minha vida é entregue nas mãos dele. A minha vida é entregue nas mãos dele.